olhem só meu deus, quem é isso? que negócio é esse? é um gato isso não é um gato não, é sim e por que ele tá do avesso? me desculpem garotos, mas este aqui é um gato puro de raça esfinkis quanto foi que você pagou por isso? bom, foi meio caro, mas eu até que fiz um bom negócio é? quanto? mil dólares por um gato isso não é um gato isso não é um gato olha, eu tô muito feliz com ele, tá legal? eu não ligo pro que vocês pensam eu vou arrumar uma casinha pro senhor Whiskerson ué, eu ia chamar ele do que? de peludinho? e aí é aí they